O Ponte dos Esportes no verão da capital capixaba é a Praia de Camburi. A concentração de turistas e moradores em férias torna o local ideal para as atrações gratuitas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. É um projeto bacana da Prefeitura de Vitória, Vitória tem um potencial turístico maravilhoso e a gente quer mostrar um pouquinho para quem é de fora e para as pessoas também do município de Vitória terem oportunidade de curtir o verão, que aliás é a cara de Vitória, praia em quase toda a ilha de Vitória, a gente tem a oportunidade de ser uma ilha e a gente quer trazer toda essa beleza através do esporte, do entretenimento. O projeto tem como nome Estação Vitória Verão de Todos, que teve início na noite de ontem e já com atrações esportivas para agitar a orla da capital, como a apresentação de Kung Fu. Apesar da gente ter campeões brasileiros, sul-americanos, é a oportunidade que a gente tem de divulgar a arte. É uma arte marcial chinesa, está em vias de transformar esporte olímpico agora em 2016 no Rio de Janeiro. Você que gosta de luta, você que gosta de futebol, a gente até hoje começa com Karatê, com Kung Fu e na segunda-feira a gente tem os jogos comunitários de Vitória de Futebol de Areia e no dia 31 até o dia 13 começam os jogos de Vitória de Futebol de Areia da primeira divisão.